Muito bem, Emanuel. Dessa vez não deu pro galo, mas da próxima é galo. Lançamento na área, pintou, Diego Souza vai fazer, bateu pro gol. Gol! Galo! 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 Do galo! Diego Souza! Primeira dele no jogo! Diego Souza! Diego Souza! 28 minutos é a tapa final! Diego! Diego Souza! Diego Souza! Dia final! Beijo! Dia final! Charlie Souza! Diego Souza!